Música Desde que o Governo Federal lançou o Plano Nacional da Educação, o PNE, um dos principais objetivos era levar a expansão universitária ao interior do Brasil por meio do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, ou REUNE. A transformação da antiga Exã em Universidade Federal Rural do Semiárido é resultado dessa iniciativa, assim como também foi a chegada da UFESA à cidade de Pau dos Ferros em 2012. O campus da UFESA no Alto Oeste é o mais novo das unidades fora da sede e já tem muito o que comemorar, tanto dentro dos muros da universidade como também no seu legado, deixado para a mesorregião do Oeste Potiguar. Olhando na perspectiva do cenário do Alto Oeste Potiguar, a UFESA veio, de certa forma, a contribuir bastante não só com a cidade de Pau dos Ferros, mas também com toda a região. Do ponto de vista da educação, a UFESA veio somar com duas outras instituições que já estavam aqui presentes, que é o IFRN e a UERN. Nós temos as portas abertas para a comunidade, que eles podem vir aqui participar conosco desses projetos. Vez por outra, nós também estamos abrindo com outros projetos, cursos de extensão, minicursos voltados para a comunidade, como até mesmo na área de construção civil. Entregue a comunidade em 27 de fevereiro de 2012, o campus da UFESA Pau dos Ferros atende hoje a 700 alunos matriculados nos cursos de bacharelado em Ciência e Tecnologia e nos cursos de segundo ciclo em Engenharia Civil e Engenharia de Computação. Uma dessas estudantes é a Rana Ávila, que trocou contabilidade por C&T, na expectativa de se graduar em Engenharia Civil. Eu escolhi a Engenharia Civil pelo mercado de trabalho. Eu acho que o mercado de trabalho, no Brasil como um todo, está bem abrangente, então isso é uma oportunidade. Natural da cidade de Rafael Fernandes, a estudante percorre todos os dias mais de 13 quilômetros para assistir aula, participar de projetos de pesquisa e extensão e estudar nas dependências do campus. Eu moro em Rafael Fernandes, é uma cidade a 13 quilômetros da UFESA, e para chegar até aqui eu venho de carona, venho de mototáxi, eu arrumo algum meio de transporte para chegar até aqui, porque eu não posso perder a aula. Devido a eu ter vindo de escola pública, encontrei muita dificuldade no nível. Eu tentei, corri atrás e até agora está dando certo. O esforço e a dedicação de Arrana e a orientação dos professores é o que movimenta e dá vida acadêmica aos projetos da UFESA. Prova disso é o trabalho desenvolvido pela professora de Química, Sander Lir da Silva Dias. Ela percebeu a pouca participação das mulheres em pesquisas nos cursos tradicionalmente ocupados por homens e resolveu o problema. O objetivo do trabalho, além de trabalhar com as alunas, tinha esse foco de melhorar a questão ambiental. Ele é composto por seis docentes, onde um dos docentes viu que existia esse edital do CNPq, que ia trabalhar com essa questão de aumentar a quantidade de mulheres nos cursos de ciências, tecnologia e também computação. E não para por aí. Július Vitórios, natural de Pau dos Ferros, é assistente administrativo na Universidade do Semiárido. Ele deixou a cidade há oito anos para estudar e trabalhar, mas foi com a implantação da UFESA em Pau dos Ferros que ele pôde realizar o sonho de ganhar a vida na sua terra natal. Eu fui morar em Mossoró aproximadamente em 2005, fiz faculdade lá e prestei também concurso para a UFESA. Depois, com a inauguração do campus, da nossa sede própria aqui em Pau dos Ferros, surgiu a oportunidade de vir para cá e como eu já havia saído com essa perspectiva de um dia poder voltar, eu acabei unindo o útil ao agradável. Eu trabalho na Secretaria das Coordenações e a gente auxilia diretamente os coordenadores dos cursos, os coordenadores de extensão, pesquisa, graduação e presta também auxílio aos professores com relação ao material do expediente e orienta o aluno sobre expedientes diversos aqui e rotinas administrativas. E no que depender dos investimentos da UFESA em Pau dos Ferros, o professor Alexandro Lima, diretor do campus, detalha o pacote de obras em andamento que irá assegurar melhorias estudantis de pesquisa e, sobretudo, de ensino com qualidade. O campus de Pau dos Ferros hoje, ele conta com sete obras em andamento, que são o bloco de sala de professores, que são ao todo 35 gabinetes, para dois professores, cada gabinete. Como são dois blocos, são 70 salas para professores e cada bloco contém um mini auditório. O da residência universitária são dois blocos, são dois prédios, contendo cada um, são 20 salas para 160 alunos, no caso, 80 masculinos e 80 femininos. A biblioteca, ela contém, além do espaço de estudo para o aluno, tem sala de informática, salas de estudo individuais e em grupo, além da biblioteca. No caso do RU, ele funcionará com um grande salão e terá capacidade, no seu auge, de fornecer 1.200 refeições por dia. No caso do bloco das engenharias, dos laboratórios de engenharias, são dez salas ao todo, dez laboratórios, onde vão trabalhar as engenharias civil, ambiental e sanitária, além do curso de arquitetura. A oferta Pau dos Ferros chega aos três anos com motivos em dobro para comemorar. Recentemente, o Conselho Universitário aprovou a reformulação do campus, o que dará uma nova cara para a unidade com a chegada de quatro novos cursos. Todas as vagas até então estão concentradas na única opção de ingresso para o curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, o BCT, que dispõe de duas opções de cursos para o segundo ciclo de formação, Engenharia Civil e Ciência da Computação. Com a modificação, serão três opções de cursos com ingresso semestral. Permanece o BCT com 80 vagas e contando agora com o curso de Engenharia Civil e o novo curso de Engenharia Ambiental e Sanitária para o segundo ciclo. Será incluído o bacharelado em Tecnologia da Informação, o BTI, com 80 vagas. Para o segundo ciclo, a opção será Engenharia de Computação e Engenharia de Software. O campus também receberá o curso de Arquitetura e Urbanismo com oferta de 40 vagas por semestre. Atualmente, são ofertadas 150 vagas por semestre. Com a reformulação, esse número saltará para 200 e já o número de professores saiu de 48 para 76. Recentemente, fizemos uma reformulação oriunda dos desejos dos alunos, dos servidores técnicos administrativos, dos docentes e da comunidade em geral do campus Pau do Ferro. Nós podemos dizer que o campus é uma conquista de todo o Pau Ferrense, foi uma conquista originada pela bancada federal que aportou recursos de emenda de bancada durante três anos até que, em 2011, a presidenta Dilma oficializou como campus da Universidade Federal Rural do Semiário e, a partir daí, os recursos foram oriundos diretamente do Ministério da Educação para a conclusão dessas obras que estão acontecendo nesse momento. Aproveito o momento para parabenizar a toda a comunidade ufeciana, a toda a comunidade do município de Pau dos Serros, do Oeste Potiguá e das três regiões envolvidas no campus. Essas são melhorias que asseguram um papel fundamental da universidade, fomentar o desenvolvimento a partir da geração de oportunidades, levando educação superior e conhecimento tecnológico a todos e em todos os lugares. Legenda Adriana Zanotto